Pra gente começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, você está recebendo uma loucura de amor e uma salva de palmas para ela, pessoal. E quem está te dando esse presente, com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas para a família! Palmas para os amigos! Hoje eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Neuza, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha e de verdade é o que eu acredito. Esse já era. Santa Efigênia, segunda-feira. Santa Efigênia, 180, vai lá. Junta mais pertinho, galerinha. Que eles se escasse de frente. Neuza, uma das coisas mais legais que eu achei quando sua família me chamou pra te dar esse presente Suas filhas se entregaram de corpo e alma pra te dar esse presente em nome delas, em nome de toda a sua família, em nome de todos os seus amigos. E uma das coisas mais legais que eu achei da parte das meninas foi não ficar falando o nome das pessoas que estão estudando esse presente. Porque esse presente é de todo mundo que está aqui. Só esse gesto já mostra a força da palavra família na sua vida. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, Neuza, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro carro e pensar assim Meu Deus, que mico. Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato. Você vê que rira porque tem salto. Mas uma coisa, Neuza, você pode ter certeza absoluta. Não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento extremamente constrangedor é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você. E a sua família, como disse pra você no início, se entregou de corpo e alma vai te dar um presente que ficasse pra sempre guardado e eternizado no seu coração. Parabéns de verdade por ser tão amada mas principalmente merecedora dessa homenagem. Eu vou começar essa homenagem pra você, minha amiga, com uma mensagem. Receba essa mensagem com muito carinho porque ela é pra você. Quando ouvir essa mensagem ao vivo bater a sua porta abra o coração é o amor e a esperança que tendo caminhado todos os dias e anos do nosso convívio em família quer apenas entrar em sua vida e ocupar seus dias tudo o que queremos é que a alegria deste dia seja compartilhada com todos que estão aqui neste momento. Queremos dividir com as pessoas que ainda não te conhecem bem um pouco das suas qualidades e o porquê te amamos tanto. Mãe todo esse carinho a preocupação e o eterno cuidado que tem pela nossa família nos faz acreditar que não existe no mundo mulher mais completa e linda. você consegue ser uma mãe sempre presente uma mulher interessante e maravilhosa e uma amiga fiel do tipo que não encontramos com muita facilidade. Poderíamos ficar por horas citando apenas suas qualidades e certamente deixaríamos algumas de lado até mesmo seus pequenos defeitos passam despercebidos diante de tanto amor e dedicação. você sempre foi sempre será nosso ombro amigo e o refúgio para as horas mais difíceis porque ninguém melhor que você para conhecer nossos medos e incertezas. Queremos compartilhar nossa felicidade por mais este aniversário e desejar que toda a alegria deste dia esteja presente em sua vida. Feliz aniversário. uma salva de palmas para nossa meraventura. Olha lá! Que tia do rio! Parabéns minha amiga você merece merece e a dedicação para te dar este presente ela foi tão intensa que eu tenho um recadinho eu sou família para você. Fica tranquila Nilsa se o coração não vai entrar tem um trem que dá choque aqui em 5 minutos eu resolvo a parada. Junta todo mundo bem pertinho Mãe nós imaginamos que a senhora deve estar morrendo de vergonha e ao mesmo tempo muita gente deve estar pensando assim essa família é louca e nós nós realmente somos somos loucos por você e queremos te dar um presente um presente que ficasse para sempre guardado eternizado no seu coração e na memória e na memória de todos queremos te dar um presente mãe não para a senhora se sentir a mulher mais envergonhada da zona leste mas queremos sim que você que você sinta que você sinta-se a mulher mais amada do universo e se for para chorar que seja como agora que seja de alegria de felicidade se em algum momento nós te magoamos nos perdoe mas a senhora também já teve a nossa idade né mãe a senhora não faz ideia da importância que tem em nossas vidas essa mulher pequenininha no tamanho mas gigante no coração essa mulher que se transforma em uma leoa para defender a sua família os seus amigos e as pessoas que amam a nossa referência de mulher essa foi a forma que encontramos para te dizer continue assim e obrigado por fazer parte de nossas vidas e da nossa história feliz aniversário amamos você abençoe a todos a galera do mundo que amarei a suahm e a sua mãe 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 quando eu chorar vou me lembrar o que eu tenho aqui Tua mão me suja Uma salva de palmas para a nossa merecida, pessoal! A minha alma espera em Deus Pois aí eu vou para nós Eu queria vocês bem juntinho da nossa homenageada Queria chamar minha amiga a Jenny por aqui, vem cá Uma salva de palmas, galera Eu queria pedir pra vocês que estão aqui na parede Vem mais pra cá, galera, porque aí eu consigo filmar vocês Senão vocês vão ficar de costas pra câmera Cadê suas outras irmãs, amiga? Vem cá, meninas Qual é o nome da outra? Uma salva de palmas pra Cíntia Cíntia, você não está aqui, mas está aqui de coração Todos aqui estão com muita saudade de vocês Então, sinta esse abraço caloroso de todos aqui Vamos pra Cíntia! É você, amiga Mãe, eu quero agradecer por você, você é uma salvação maravilhosa Maravilhoso, te amo muito Mãe, eu não tenho nem palavra pra expressar o que sentimos Que Deus abençoe a sua vida imensamente Assim como vem abençoando as nossas vidas, nossa família A Cíntia não está aqui presente Mas ela deixou uma mensagem pra você E depois a gente vai passar E todo mundo agradece por você ser essa pessoa maravilhosa que você é E nós chamamos a Egu, fala pra mamãe Tia, eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim, pela Gabi Eu te amo, você é uma pessoa maravilhosa Eu quero que Deus te abençoe muito Te dê muitas felicidades Muitas bênçãos, que você merece muito por tudo na sua vida Gênica, tá na agulha aí a mensagenzinha aí da Cíntia Será que a gente consegue? Vamos tentar? Vamos colocar no Viva Voz, vamos ver se aparece aqui no microfone Vamos tentar, vamos fazer um teste Tá aí? Tá no Viva Voz? Onde é que é o microfone aqui? Peraí, volta aí Aniversário, minha rainha, minha mamãe linda Hoje é um dia especial O dia do seu aniversário Peço a Deus para te abençoar E te dar muita paz, alegria Saúde, com abundância Um grande beijo E um forte abraço pra você, mamãe linda Te amo muitão Que Deus te abençoe muito E de dentro da felicidade do mundo Que você consiga realizar Todos os seus sonhos Fiquem em paz Eu tô muito feliz aqui, tá? Te amo muito Beijo Pode bater palma, galera! Eu queria você mais gentil da Nilza Fica tranquila, Nilza Que amanhã a Cíntia vai ver esse vídeo Porque eu vou colocar no Face amanhã pra vocês Vocês curtirem e compartilharem Se a gente tiver que o namorado aqui Deu um pedido e já era Pessoal, deixa o microfone aberto Eu queria saber se mais alguém Queria falar alguma coisinha Pra nossa homenageada Mais alguém? Vem cá Mais salva de palmas, galera! Parabéns, Tia Muita felicidade Saúde E sucesso Tia Eu queria que viesse o homem agora, cara Parabéns, Tia Parabéns, Tia Eu te amo muito Não, eu te amo Eu te amo Eu te amo A gente me ama Eu te amo Eu te amo Eu tenho palavras Eu devo te abençoe Eu te amo 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 Eu queria que você escasse mais juntinho da Neuza. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, minha amiga. Eu vi aquele cara de rosa dando uma colada na cerveja, que me deu até a garota, ficou até seca aqui, porque eu fiquei morrendo de inveja. Nossa, vem cá, então vem cá, chega mais aqui, meu filho. Vem cá, vem cá, vem cá. Depois você pega uma pra mim, mas ó, quando você for beber essa cerveja, na hora da loucura, faz cara feia, porque aí eu vou achar que tá ruim, entendeu? Pode deixar que eu vou fazer isso. Neuza, parabéns, você merece. Parabéns de verdade, parabéns, você merece. O presente, eu tô animando a câmera, galera. Eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso. Discurso! 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 Vem, amiga. Tá passando. Boca dela. Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. O carinho, o respeito, o amor da tua família, o carinho dos teus vizinhos. E eu acho que esses são, é o tipo do presente que não tem preço, né? E quando a Jennifer foi o meu contato telefônico em nome de todos vocês, eu não ia falar, mas como o meu nome é Nelson, é o nome de fofoqueira, eu vou falar. Acho que essas meninas ficaram uns 10 dias forçando uma cacetada de vídeo na internet procurando loucura de amor. Não foi, meninas? O cara foi forçando, eu acho que, muito tempo. E quando viram os nossos vídeos, se identificaram com o nosso jeito de fazer loucura de amor. Então, eu tô muito honrado, de verdade, de estar aqui por você terem me escolhido. Parabéns pela família que você tem. E eu queria que você agradecesse o carinho dessa família linda que você construiu. Pessoal, palmas pra lhesa! Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Por ter me dado, por ter me dado essas filhas maravilhosas que eu tenho. Por ter me dado o Jairinho, que hoje não está aqui. Mas tenho fé em Deus que ele está num bom lugar. E ter me dado o Gu, pra poder aliviar um pouquinho da dor que não vai passar nunca. Mas eu sou uma mulher muito vitoriosa por ter tido vocês a minha vida. Tô nervosa, muito nervosa. Não esperava, eu não esperava. Agradeço a Deus plenamente. A gente, a gente, ela tá longe, mas tá aqui no meu coração. E tô feliz por ela estar feliz lá. Tô sofrendo por ela estar longe. Mas se ela tá feliz, eu fico feliz. E agradeço a Deus por tudo. A meus amigos, Regi, eu vou falar o nome de todos. Diva, meus vizinhos que estão aqui. Dona Clarice, a Nina, a todos. Eu tô muito nervosa. Eu amo vocês. Obrigado por tudo mesmo. Tô muito feliz. Não esperava por isso. E a vocês também. Porque eu não esperava por uma homenagem tão linda. Eu nunca vi uma homenagem tão linda como eu vi hoje. Muito obrigada. Amo vocês. Eu queria que vocês ficassem bem em meio da galera. Essa agora da Clarice é muito fofinha, né? Parece aquelas capinhas de vídeo de receita, não parece? Olha as coisinhas mais fofas. Eu queria que vocês juntassem mais pertinho da Neu. Clarice, fica mais juntinho também. Juta mais pertinho. Galera, quem souber... Ah, vem cá. Vamos pra uma Clarice! Galera, boa noite! Doutida brasileira, boa noite! Torintia! Bombeira! Bem-vindos! Deuzinha! Deuzinha! Eu vou falar uma palavrinha pequena pra você. Mas é de coração, tá? Você, para mim, é uma pessoa maravilhosa. Nós somos vizinhos há muitos anos. Não tem aquela comunicação, mas a outra. Mas o que muda é o coração, tá vendo? É verdade. Eu sei que você, nas suas noites, cheguei pelo seu cabeceiro, quantas lágrimas você me derramou pela sua família, pra ter o bem dele, pelo amor que você tem por ele. Aquelas lágrimas, Deus vai recolher pra você, pra te dar vitória pra você. E você, nas suas noites, Deus vai cumprir a sua vida. Amém! É uma pessoa maravilhosa, é uma mãe exemplar, é uma mãe cheia de amor, carinhosa. Você trabalha, meuzinha, pro sustento da sua casa, pra servir àqueles que precisam da sua mão. Uma ajuda, que você tá pronta pra servir. Quantas noites você não passou em claro, você tá vendo chorando, com uma filha que está longe. A saudade bate no coração, que você derrama com a trávida, no seu lençol, como é que é que é o seu rosto. Deusinha, você é para mim, para mim, dona Clarice, uma pessoa muito especial. É uma mãe exemplar, amorosa, é uma vizinha, que não tem nada que falar de você, do seu serviço pra sua casa, da casa do seu serviço, com a sua responsabilidade de uma dona de casa. Você ama os seus netinhos, e ama a mim também, não é o meuzinho? E essa peça que veio hoje aqui, pra alegrar o seu coração, não é verdade? O seu nome? Nelson. Qual é, Nelson? Marçal, Devaldo, Nelson. É! Marçal, Devaldo, aquela menina lá. É! Marçal, Devaldo. Marçal, devaldo. Agora, quem fez o que você trouxe, uma pessoa que você trouxe, chega aqui e sabe, me dá um abraço. Marçal, devaldo, Isso é esperma de Deus, que Deus que você trouxe. Marçal, devaldo. Marçal, devaldo. Deus te protege, Deus te tem muitos anos de vida para você Saúde, felicidade, que fala que o Senhor foi nascido a você e a sua família A sua família te ama muito, Deus te ama do lado Cada um dá uma coisa para você, uma coisa Está precisando, estão prontos para te dar uma mão para você Com muito amor e carinho, tá bom? Felicidade, muitos anos de vida, que Deus te protege você Até o final da sopa de enganar essa terra, tá? Parabéns de coração Senhora Clarice, guarda o meu cartão que se a senhora tivesse empregada, eu vou contratar a senhora A senhora dá um banho, um monte de loucuros na roela de loucura de amor Palavra a senhora, senhora Clarice Dá vontade de levar a senhora embora, a senhora é demais Uma sombra de fama, galera Eu queria que a senhora ficasse bem no meio da galera ali É, fica lá, você também E essa malabra foi aqui para você dar um abraço à minha mãe Você é a esperança E reflete a imagem do Senhor Não sou eu, se o povo ainda não lotou Já é o bastante Deus recordecer Você é precioso Mais caro que o novo pude ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Pessoal, eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu, solta a voz Parabéns pra você Parabéns pra você dingen que se enviar A gente não vai desistir A gente não vai desistir A gente não vai desistir Mas não sei se deve estar Pra você E calur Cabardo E calur Cabardo Dica, jogando E legal É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! TIC! TUM! Pode vencer da fé Tô limpar a água e fé fim pra você E nesse momento galerinha vamos cumprimentar a nossa pessoa! Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, calma, que é hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, esse dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente, que a gente deve ser feliz É brilho, é brilho, é brilho, é brilho, é brilho É a hora, é a hora, é a hora, é a hora Rá, tí, bú Rá, tí, bú Rá, tí, bú Hoje vai ser uma festa Poligora não, o goste pra você É o seu ar e o seu O que a sua vida seja sempre doce e emoção É o seu ar e o seu O que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, calma, que é hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, esse dia mais feliz Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal Eu queria você ir bem juntinho da minha outra de novo Viu? Viu mais pra cá, vem pra cá também Dona Carinha, queria que você passe juntinho ali também Parabéns, minha amiga, por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Opa Pode, pera só um pouquinho, não, velho Fica ali um pouquinho, peraí Eu não mando bem juntinho Parabéns, minha amiga, por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família Amor, amizade Quero agradecer a sua família Obrigado pelo carinho, pela confiança E vou até fazer uma coisa aqui Se vocês me permitem, eu vou quebrar o protocolo dessa homenagem Às vezes a gente conhece algumas pessoas na vida da gente E eu tenho... Corta a família aqui, meu filho Eu sempre tive vontade de fazer isso Às vezes a gente... Eu tenho o privilégio de participar de momentos extremamente felizes Na história das famílias E ter o privilégio de fazer com que os meus clientes se tornem meus amigos E quando você conhece algumas pessoas É muito legal porque você consegue guardar algumas pessoas Que se eternizam no coração da gente E... Vela Clarice Isso aqui é pra senhora A senhora é muito fofa A senhora é muito fofa Presente em nome da Neuza Em nome da Jennifer E toda a família Parabéns de verdade Minha amiga Neuza, parabéns Por ter esse coração tão... Tão móvel e tão bom Por ter... Um... Filha... Que reverenciam você A você, mamãe Porta lá, mostra lá, mamãe Dona Neylde Dona Neylde Quando a árvore é boa, os frutos são bons É por isso que a sua filha tem o privilégio em ser vestido de homenagem Parabéns para a senhora Galera Pra encerrar essa homenagem Um abraço de família Leandr Valeu, galera Tchau, pessoal Amigo Eu não existo longe de você Deus vinha Deus vinha